Hoje vou falar de uma das personagens femininas mais incríveis da história. Se eu tivesse que escolher uma, eu escolheria ela. Eleonor da Quitânia, também conhecida como Leonor da Quitânia. E que, dá pra dizer, talvez tenha sido a primeira, se não a primeira, com certeza uma das primeiras feministas da história. Não esse feminismo radical, mas uma mulher que lutava ou que sempre fez o que achava que tinha que fazer num mundo super dominado pelos homens. Imagine que ela nasceu em 1122, século XII, na Aquitânia. Nessa época, o que hoje é a França, era dividido em vários ducados. O rei da França somente mandava no reino da França, que era um pedaço pequeno. Tinha o ducado da Normandia, da Bretanha, do Anjou, da Quitânia, da Borgonha. E o da Quitânia equivale, ou melhor, equivalia a cerca de um quarto do que é a França hoje. Bordeaux, Poitiers, enfim, é o sudoeste da França. E essa região, quando nasceu Eleonor, era assim a Vila Madalena, o baixo Leblon da época. O avô dela tinha sido o primeiro duque trovador. Então, era uma corte onde iam os cantores, os poetas, as pessoas curtiam a vida, beber, comer. Não haviam restrições tão rigorosas. Inclusive, assim, se alguém pulasse o muro do casamento, ninguém ficava muito bravo. Enfim, era um lugar muito tolerante, muito avante de seu tempo. Mas o duque, Guilherme, depois de décadas, aliás, centenas de anos, em que o pai passava para o filho, ele não teve nenhum filho homem. Sofreu um acidente, estava para morrer, e preocupado de deixar suas duas filhas, herdeiras da Quitânia, porque, com certeza, algum barão, algum nobre, sequestraria Eleonor para ser o duque da Quitânia. Ele, então, resolve pedir que seu principal conselheiro vá ao rei da França e ofereça sua filha para casar com o seu filho. O rei da França estava doente, e tinha acontecido uma história também curiosa. Luiz VI era o rei da França, e ele tinha treinado seu filho, o primeiro mais filho mais velho, Felipe, para ser o sucessor. E era um rapaz que gostava de cavalgar, de lutar, de ação, e seu segundo filho era muito tímido, então foi para o monastério para se preparar para seguir a carreira clerical, que era muito comum para virar cardeal. Num certo dia, voltando de uma caçada com os amigos, entra a toda na cidade de Paris com seus cavalos, um porco passa na frente, um cavalo do Felipe breca, Felipe voa, se esborracha e morre. De uma hora para outra, tem que tirar o Luiz do seminário e dizer que ele vai virar o príncipe perdeiro, coisa que ele não estava muito preparado. Pois bem, o rei então adora a ideia de casar Leonor com seu filho, porque seu filho passará a ser rei da França e da Quitânia. Vai aumentar muito a terra da França. Eles se casam. Agora imagina aquela mulher que cresceu naquele lugar, com música, com festa, indo casar com um quase padre. O casamento não era exatamente muito animado, passaram-se sete anos sem que ela conseguisse ter filho, inclusive, aí ela teve um filho, uma mulher, que na época não era muito bom, porque era necessário ter um filho homem. O casamento não ia bem, e aí Luiz VII, que era o nome do rei que sucedeu ao pai, decide ir para as cruzadas. E Leonor não titubeia, quer ir junto para as cruzadas. E eles partem então para as cruzadas. Para quem não se lembra ou para quem não conhece, as cruzadas foram um movimento em que aristocratas e exércitos europeus iam para a Terra Santa para recuperar Jerusalém do infiel. Já tinha a vida primeira cruzada, que tinha conquistado algumas cidades na região do que a gente poderia chamar de Líbano e Palestina. Ele vai para lá, uma longa viagem, imagina o que devia ser, com aquelas roupas, viajar a cavalo de navio e chegar naquele lugar super quente. Eles participam de uma batalha, o exército de Luiz leva uma sova, eles acabam se recolhendo na cidade de Antióquia, que era governada por um tio da Leonor. E aí ela fica feliz da vida de encontrar uma pessoa da Quitânia, dizem as más línguas que eles acabaram até tendo um caso. O fato é que Leonor chega para o rei e fala que quer se separar dele. O rei fica em pânico, porque se separar da Leonor, perde a Quitânia, decide dizer não, e na volta eles param em Roma para falar com o papa. E ela pede para o papa autorização, o papa diz que não, prepara um quarto e diz para o casal passar a noite lá, que ele abençoa e que o casamento vai ressurgir deste momento. Ela chega em Paris e descobre que está grávida, ela fica super deprimida, porque ela tendo um filho homem, ela nunca mais vai conseguir se separar do rei. Passados nove meses, nasce uma menina. O reino todo fica triste, especialmente o rei e os seus aliados, mas Leonor sabe que aquele fracasso tinha sido uma vitória. Agora eu tenho que parar e contar uma outra história em paralelo. Na Inglaterra, no começo desse século, tinha o rei Henrique I, que tinha um filho que ele gostava muito. Foram todos para a Inglaterra porque a Normandia, que ficava, perdão, na França, era um condado autônomo que pertencia ao rei da Inglaterra. Então eles iam para lá e quando foram voltar, o rei voltou com muita gente e o filho resolveu ficar mais um pouco e voltar num navio super especial que eles tinham. Esse navio afunda e morre todo mundo, inclusive o herdeiro. O rei fica super triste, mas não perde tempo e manda buscar sua filha, Matilde, que tinha casado com um rei, vamos chamar de Alemanha para facilitar, e que tinha ficado viúva. Matilde volta para a Inglaterra e ele diz que ela é sua herdeira. E casa ela com Godofredo de Anjou. Anjou, como eu disse, era um dos ducados do que hoje é a França. Esse Godofredo era um homem terrível, violentíssimo. Enfim, rapidamente tem um filho com a Matilde, mas não quer saber dela, porque ele está preocupado com outras questões. O rei Henrique tinha uma irmã chamada Adela, que tinha um filho chamado Estevão, que vivia na corte na Inglaterra. Quando o rei Henrique morre, a Matilde está lá longe. E o Estevão não tem dúvida, assume a coroa. E muitos barões apoiam o Estevão, porque ele realmente era um inglês que vivia na Inglaterra, ao contrário da Matilde, que tinha passado boa parte da vida na Alemanha, e depois casado com o duque de Anjou. E eles ficam com medo que o duque de Anjou resolva ser ele o rei da Inglaterra. Bom, a Matilde não concorda com isso, o duque de Anjou não quer saber, e ela junta um exército e começa uma guerra civil terrível na Inglaterra, que vai devastar, vai ser uma guerra muito dura. Essa guerra segue, mas o duque de Anjou, que chamava Godofredo, e seu filho Henrique, filho da Matilde, está acompanhando? Começam a criar problemas para o rei da França. E é marcado, então, um encontro para tentar chegar num acordo. Eles chegam para esse encontro, o Godofredo e o Henrique, de Anjou, com o rei da França, chegam com uma aptitude muito arrogante, e depois de uma semana, cedem até mais do que o rei da França queria. O rei rapidamente assina esse acordo, e fica essa curiosidade, porque eles teriam feito esse acordo. Dizem também as boas línguas, que Leonor seduziu o jovem Henrique, e prometeu a ele que se divorciaria do Luiz, se ele aceitasse aquele acordo, para deixar o rei feliz, e casaria com ele, e ele, portanto, passaria a ser ele, o duque da Quitânia. E é o que acontece, para poder separar-se, os padres alegam que eles tinham consanguinidade, o Luiz e a Leonor. Portanto, o casamento é anulado, e ela vai embora, dois meses depois, casa-se com o Henrique. Ele tinha 18 anos, e ela tinha quase 30. Imagine o que devia ser essa mulher, para naquela época, com 30 anos, idade que uma mulher já era considerada velha, ter seduzido um rapaz forte, charmoso e bonito, e um guerreiro, que era o Henrique. Bom, eles se casam, e o Henrique, então, vai à Inglaterra e propõe um acordo, ao Estevão, seu tio. Minha mãe para de fazer guerra, se o senhor assinar, que eu serei o seu sucessor, e não o seu filho. O Estevão, que não queria saber mais de guerra, aceita. Quando o Estevão morre, o Henrique se torna, rei da Inglaterra, Henrique II. Ele vai ser um rei, com uma história incrível, que eu não vou aqui contar toda, e a Leonor, que tinha tido duas filhas, com o Luiz, com muita dificuldade, teve oito filhos do Henrique, cinco homens e três mulheres, ou seja, uma mulher, que naquela época, teve dez filhos. O tempo passa, e o Henrique começa a ter um monte, de namoradas, amantes, e a Leonor não dá muita bola, afinal do conto, ele era da Quitânia. Até que um dia, o Henrique começa a circular, de braço dado, com uma moça muito nova, sua nova amante, e aí a Leonor acha, desfaça-teis. Ela fica muito brava, e resolve sair do reino, uma espécie de separação, e vai morar na Quitânia, e leva com ela, o seu filho Ricardo, que era um homem alto, charmoso, sabia cantar, compunha, combinava com a Quitânia. E ela vai, então, torná-lo uma espécie, do que informal, da Quitânia, e o Ricardo vai, passar a sua juventude, e crescer lá. A Leonor, com raiva de seu marido, resolve, estimular os seus filhos, a guerrearem, contra o pai, o que acaba acontecendo, mas é claro, que o Henrique, muito mais experiente, com um exército, muito mais forte, derrota os filhos, e aí manda prender a Leonor, numa fortaleza de Salisbury, não é a Salisbury, de hoje em dia, era a antiga Salisbury, no norte da Inglaterra, um lugar frio, com pouquíssimos recursos, e lá ela fica presa, por muitos anos. No total, ela vai ficar presa, dezesseis anos, tendo saído apenas uma vez, até que o Henrique morre, e ela, aos sessenta e sete anos, sai de Salisbury. E aí, quem vira o rei? O Ricardo, porque os dois irmãos mais velhos, tinham morrido. E quem é o Ricardo, filho da Leonor? Ricardo Coração de Leão, talvez o homem da Idade Média, mais famoso de todos os tempos, o rei que simbolizou, o rei cavaleiro, o rei corajoso, o rei nobre, o rei que defendia a cristandade, contra os infiéis. Enfim, até hoje, Ricardo Coração de Leão, é sinônimo de um rei, que a gente se orgulha. Pois bem, esse foi filho de Leonor, e foi o filho favorito, o filho que ela preparou. Ela vira, naturalmente, quase que uma gestora do reino, porque o Ricardo decide, ir para as cruzadas, e convida o rei da França. Eles vão para as cruzadas, e Leonor, fica cuidando da Inglaterra. Mas o Ricardo, tinha um irmão mais novo, que era o filho mais novo, da Leonor e do Henrique, chamado João, que era uma peste. Era um cara egoísta, mal, aquele personagem, que sempre é o vilão dos filmes. Aliás, se você já leu, Robin Hood, ouviu os quadrinhos, ouviu algum filme, você lembra que Robin Hood, lutava contra o xerife de Nottingham, e o rei João sem terra. Lembra aquela versão, do Kevin Costner, por exemplo? O xerife de Nottingham, e o rei João, são a encarnação do mal, né? Pois bem, quem era o mocinho, que chega no fim de Robin Hood, para resolver tudo? Ricardo Coração de Leão, que era o rei, que todo mundo admirava. Bom, ele foi lá, para a Terra Santa, junto com o rei da França, eles se desentenderam, rei da França volta antes, mas eles, promovem grandes massacres. Um dos motivos, que ele ganhou aquela reputação. Aqui também, uma curiosidade, ali naquela região, vamos chamar de Palestina, durante muitos e muitos anos, quando uma mãe, queria fazer seu filho se comportar, ela dizia, se você não tomar jeito, eu chamo o rei Ricardo. A reputação dele lá, era exatamente a oposta, que ele tinha na Europa. Era de um homem cruel, perigoso e violento, as coisas do ponto de vista. Quando ele volta para a Europa, ele é aprisionado, pelo imperador alemão. Na época, chamava-se Sacro Império Romano. E é aprisionado. E a Leonor, resolve fazer de tudo, para descobrir. Tem um livro, muito bonito, do Góri Vidal, conta essa história, do Ricardo voltando, e sendo aprisionado, nessa torre. Como eu tinha dito, ele passou toda a sua vida na Quitânia. E ele tinha um grupo de rapazes, que viviam em volta dele. Afinal de contas, ele tocava com punha. E a Leonor, então, manda um dos garotos favoritos, do Ricardo, viajar pela Europa. E quando ele encontrava, algum castelo, ele cantava. E o Ricardo, preso, ouve, e aí completa a música. E o jovem, então, descobre onde o Ricardo, estava preso. A Leonor, então, paga um resgate, e o Ricardo, volta para a Inglaterra, aonde, então, ele passa a governar. Mas o Ricardo gostava mesmo de uma guerra, e todos os anos, ele inventava uma batalha, até que em 1199, ele leva uma flechada numa batalha, e morre. E aí, João, vira rei da Inglaterra. E esse João, que eu falei, personagem tão lastimável, será outro rei, muito famoso, fundamental na história. Porque ele causa tanto problema com os barões, é tão violento, comete tantas barbaridades, que em 1213, ele é cercado pelos barões, e obrigado a assinar a Magna Carta. Todo mundo estudou isso no colégio, não é? O primeiro documento que limita os poderes de um rei. A Magna Carta, assinada em 1213, pelo rei João. Esse rei, também filho da Leonor. Ela foi, então, casada com dois reis, mãe de dois reis, e, principalmente, o rei que simbolizava o ideal de um nobre, na Idade Média, e do pior rei de todos os tempos. Tanto que não teve outro rei, chamado João, na história da Inglaterra. Virou uma maldição esse nome. Já a mais velha, Leonor se recolheu a uma abadia, em Font-Trevaux, que fica próximo da cidade de Tours, atualmente. Eu recomendo muito, se você for visitar o Vale do Loire, não deixe de ir nessa abadia, onde tem o túmulo dela e o túmulo do Ricardo Coração de Leão. Além disso, é uma abadia muito bonita. Ela morreu em 1204, com 82 anos. Incrível que, naquela época, uma mulher tenha tido 10 filhos, morado num castelo gelado, indo para a Palestina nas Cruzadas, enfrentado seu marido, aliás, enfrentado dois maridos, enfim, um exemplo de uma mulher absolutamente fora de série. Parabéns, Leonor de Aquitânia. Parabéns,